A festa é vossa. Sim, é verdade, estamos de volta aqui à conversa e agora com o anfitrião António Vieira de Sousa, é o Presidente da Câmara Municipal do Penafiel. Muito bom dia e obrigada. Antes de mais, pela forma como Penafiel sempre nos recebe. Muito bom dia. Permita-me, Sónia, que antes de mais dirija desde aqui uma saudação a todo o vasto auditório da Praça da Alegria, àqueles que assistem ao programa em Portugal, mas também àqueles que nos assistem por todo o mundo através da RTP Internacional e são muitos também os penafielenses que por todo o mundo estão a poder desta forma e por esta via participar no nosso Samartinho e sei que é com gosto que têm pelo menos a oportunidade de ver a alegria com que aqui o Samartinho vai acontecendo. E depois uma palavra de agradecimento à RTP por ter feito esta aposta no Samartinho aqui em Penafiel este ano. Que já não é a primeira vez que vimos cá no Samartinho, não é verdade? Sim, mas sabemos que esta foi a segunda vez que a Praça saiu do estúdio este ano e é com gosto que acolhemos a Praça aqui em Penafiel. Sim, é sempre muito bom sair também e estar junto da população que tanto nos acolhe, tanto nos acarinha. Bom, vamos falar um bocadinho do seu concelho, vamos falar de Penafiel em particular, que está no top 50 das cidades portuguesas melhores para visitar, para viver e para investir. Não deixa de ser uma grande responsabilidade para si, para a sua autarquia, manter esta qualidade de vida? É verdade, o nosso município, o nosso concelho de Penafiel, nos últimos três anos foi eleito consecutivamente como a melhor cidade, o melhor concelho para viver, para visitar e para investir aqui de toda esta região do Tâmaga e Sousa. Estamos a falar de uma região que junta 11 municípios, são mais de 430 mil habitantes e foi obviamente com gosto que tomamos conhecimento dessa circunstância, desse facto. Não é uma casualidade porque foram três anos seguidos em que isso aconteceu e como diz a Sónia, cria-nos uma responsabilidade grande na medida em que temos que continuar a trabalhar todos os dias permanentemente para manter este bom resultado e para que cada vez mais Penafiel seja este território bom para viver, bom para aqueles que nos visitam e sobretudo também para os investidores que procuram o nosso concelho para fazerem os seus investimentos, para criarem riqueza, para nos ajudarem também a criar emprego, que são de facto questões hoje em dia absolutamente essenciais. Bom, e se falarmos em investimento leva-me a falar nas grandes três parcerias que desenvolveram com três grandes grupos, falo na área da saúde, na área dos desportos ou material de desporto e ainda das telecomunicações, não é assim? É verdade, uma das nossas principais preocupações e julgo que é um pouco também aquilo que acontece hoje em dia com a grande parte dos municípios é ter essa capacidade de trazer empresas, de trazer investimentos para o território e nós temos um plano de atração de investimento através do qual procuramos criar condições que sejam suficientemente apelativas para que os empresários na hora de decidir onde vão fazer os seus investimentos olhem para Penafiel, olhem para este território como um território e um concelho de oportunidades. Estamos neste momento a concluir as infraestruturas de uma nova zona industrial, moderna, com excelentes condições de acolhimento e por via desse plano de atração de investimento e das medidas que ele contém, podemos já celebrar um conjunto de contratos de investimento em vários domínios e que vão traduzir-se na criação de muitos postos de trabalho para os nossos concidadãos. A Sónia referiu três desses domínios, é verdade, um na área da saúde com um novo hospital privado que vai ficar aqui localizado precisamente na nossa cidade de Penafiel nas instalações do antigo Hospital da Misericórdia, são mais de 100 postos de trabalho que vão ser criados e é toda uma dinâmica económica também que daí vai depois resultar. também na área dos produtos hospitalares que é uma fileira industrial que aqui em Penafiel tem uma presença já muito significativa, emprega mais de mil pessoas e depois também na área das telecomunicações com uma unidade de call center que vai criar mais de 200 postos de trabalho e que o tipo de função que é exige sobretudo um domínio da língua francesa e portanto está a dar muitas oportunidades a pessoas que já estavam desempregadas há muitos anos, pessoas até, enfim, já com mais idade e com mais dificuldades a encontrar uma oportunidade e que por aqui vão ter essa oportunidade para refazer as suas vidas. Penafiel, é um conselho que está voltado para o futuro mas que não deixa de se preocupar com as necessidades mais básicas e portanto a área social sem dúvida alguma que será uma prioridade vossa e portanto tem também um plano solidário. Sim, sobretudo quando iniciamos este mandato em 2013 o nosso país vivia um momento de profunda crise com muitas dificuldades e aqui em Penafiel naturalmente também achatamos com o desemprego, com todas as questões que a crise trouxe de dificuldades para as nossas famílias e por isso a primeira preocupação que tivemos nesse início de mandato foi exatamente criar mecanismos de apoio aos que mais precisassem de ser apoiados sobretudo os mais idosos, as crianças, os mais jovens e por essa via, por essas medidas fomos apoiando os nossos concidadãos e permitindo que as dificuldades fossem de alguma forma atenuadas. Foi uma fase extremamente difícil, foi uma fase em que os recursos municipais foram muito direcionados nessa área mas não estamos nada arrependidos, antes pelo contrário. É importante termos a consciência de que a Câmara Municipal num momento tão difícil e em que os nossos concidadãos precisavam de facto do nosso apoio, da nossa colaboração tiveram esse apoio do município, tiveram esse apoio da autarquia. O município que se preocupa também com a taxa de natalidade e portanto quem nascer no Conselho de Penafiel será sem dúvida beneficiado porque tem uma série de incentivos a famílias numerosas, não é verdade? É verdade, é uma preocupação que temos, que temos sempre presente em todas as políticas... Como é que isso se traduz na prática? Isto só porque o nosso tempo depois esgota-se e não conseguimos referir tudo? Nós procuramos nas nossas políticas municipais e na medida daquilo em que podemos intervir ter sempre presente essa preocupação com as famílias numerosas. Por exemplo, nos impostos municipais, o nosso IMI que é um IMI com uma taxa mínima, portanto amiga das famílias tem ainda essa vantagem para todas as famílias que tenham três filhos ou mais. No ano passado tinha um desconto de 20% e este ano aprovamos já um desconto fixo de 70% para cada agregado familiar. Mas depois também nas tarifas da água, nas tarifas do saneamento, dos resíduos sólidos urbanos, procuramos sempre ter mecanismos que favoreçam as famílias que têm três filhos ou mais. Porque sabemos que é um esforço significativo que fazem e sabemos também que essa é uma das questões mais preocupantes que hoje vive o nosso país. O pior ou mais difícil de resolver do que a questão da crise financeira é com certeza a questão da crise demográfica e aqui em Penafiel procuramos dar o nosso contributo. Sr. Presidente, foi um prazer de conversar consigo mais uma vez e parabéns pela Feira e Barra Festa de São Martinho que aqui mantém ao longo de vários anos como uma grande tradição e hoje, este ano então, está com um grande sucesso também. Muito obrigada pela palavra que nos recebeu. Muito obrigada, Sónia, muito obrigado à Praça da Alguia. Muito obrigada. Jorge, já sabes, se há alguma vez pensar em vir viver para Penafiel, tens uma série de incentivos, porque também fazes parte das famílias numerosas. Até o Helders é o meu filho e tudo. Então não. É o meu quinto filho. Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia. Bom dia, bom dia. Em nome de toda a equipe, muito obrigado. Obrigada. 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 Vamos só dar algumas informações aos nossos espectadores relativamente à festa. Obrigada, Sónia.